Esses dias rolou simplesmente o mapa mais longo da história do CS brasileiro. O mapa foi entre Pain e Bestia e teve 71 rounds no total. O mais da hora disso tudo foi a resenha entre o Gabi e o Michel, que não aguentava mais assistir o mesmo mapa. Esse vídeo é mais focado na resenha entre eles, beleza? Se vocês quiserem ver os melhores momentos do jogo em si, deve ter algum outro vídeo aí pelo YouTube. Ou qualquer coisa eu mesmo faço depois. Mas não é o caso desse aqui, beleza? Só pra, né, avisando, né? Pra não frustrar ninguém. Então é isso, pessoal. Espero que curtam. Tamo junto! E depois dá uma olhadinha, velho. Eu vou dar uma olhada, Gal. Mas, mano, já aproveitando até o papo de Laude, etc. e tal, mano. G3X, mano, sério mesmo, velho. Só me dá uma mala de dinheiro pra vocês verem o time que eu ia contratar pro G3X, velho. É? Na moral. Tá um nome. Mano, mano. Degster. Legal. E, mano, o resto aí depois eu falo. Mas eu digo uma coisa. Se o time ia ser bom, não sei. Mas que eu ia aparecer de carro novo, eu ia, viu, velho? Ué. O CS, ele é muito good, velho. Porque ele é uma parada que você pensa assim, você fala, caramba, várias coisas na sua vida, né? Se você comete um erro, você quer ter uma segunda oportunidade. E, às vezes, tudo que você não vai ter na vida é uma segunda oportunidade de algo errado que você cometeu, né? E o CS, ele te dá um round atrás do outro pra você conseguir errar absolutamente todos, tá ligado, velho? O CS, ele é muito good porque você sabe que você vai jogar, você vai cometer um erro, você vai pensar, caramba, velho, se eu pudesse voltar no tempo e jogar de novo esse round, mas aí o jogo te volta no tempo com um novo round e você faz de novo errado, tá ligado? E você fica nesse cara, é muito good isso, não é? É muito legal, velho. É maravilhoso, velho. Ah, isso é viciante no CS. Sabe quem tá com problema? Eu não tô de meme, não tô de brincadeira e a gente brinca bastante. Mas quem tem um problema muito sério com isso e tá num loop, num túnel, num roda moinho gigantesco é o BT, velho. O BT, todo round, ele sai da base pensando, eu não vou aprontar esse round. E todo round ele consegue aprontar, tá ligado? Uma coisa é jogando lobby, jogando mix, jogando entre a gente. Mas no campeonato especificamente, eu acompanho a seleção do BT e ele sai com o objetivo, hoje eu não vou beber. E todo fim de round ele volta bêbado pra casa, Tigrão. Eu não sei explicar como eu confesso, tá ligado? É mais forte que ele, velho. É mais forte. Você sai da base com ele, tipo assim, caramba, velho, hoje é o dia, velho. E o CS, ele é, mano, ele é muito legal nisso, né? Voltamos à lei, lei de Limas, Tigrão. Não tinha lei de Limas, né? A lei de Limas é a lei do jogo da velha, velho. Em que o Limas é tão inteligente que a única forma dele perder um jogo da velha é para ele mesmo. Aqui é a lei de Limas. O Brasil é tão bom e a Pen é tão boa que o único jeito dela perder é que se ela perder pra ela mesma, tá ligado? É o único jeito. É a lei de Limas. E a gente vive isso direto, você pode chamar. Olha aí a lei de Limas, tá ligado? Da hora, gostei do termo. Gostou? Gostou? Você não ganha no jogo da velha do Liminha, tá ligado? Você não ganha, mas ele perde pra ele mesmo. Você não ganha da Pen. Você pode montar um time, o BT pode montar um time, eu e o Tigrão pode montar um time. A gente pode falar o que quiser, mas nós entra lá e não ganha da Pen. Agora, a Pen é capaz de perder pra ela mesma. Pode não ter matado ali, mas ele foi... Ué, 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 ué. É, cara. O que tá acontecendo, mano? Que loucura, cara. Que loucura. Isso é CBCS, Tigrão. Meu Deus. Meu Deus. Tá aí. 18x16, map point pra gente, velho. Eu nunca tinha visto um round assim. Que isso, mano? Tinha sete pessoas envolvidas naquele canto ali, velho. Cara, muito homem em pouco espaço, né? Uma bela Molotov, hein? Cara, aquele foi gênio. Aquele foi gênio. Ele posicionou muito bem, velho. Nossa, se o cara conseguir olhar, parabéns, Deco, tá ligado? Se você olhar e falar, putz, o cara tá aí, parabéns. 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 Sério mesmo. Pô, se é o Tigrão fazendo stream essa jogada, ele tilta que o cara tá atelando ele, mas não é. Tilto mesmo. Não tem, cara. Essa daqui. Admito. Essa aí é ghost, sai da vinha stream, você é um vagabundo. Ou é um jogador profissional, tá vendo? Não é. O que no caso não é. Porque eu não escolho jogadores profissionais pra jogar contra, então ele tá atelando. Não tem razão. Não é. Se você for ver logicamente falando, ou ele é o Deco, ou ele tá atelando, velho. Ele é um jogador profissional? Ele é um cara que tá numa contra Smurf? Não. Então ele tá atelando. Não tem muito o que fazer, velho. Respondendo a dúvida também do Avenger do Dex. Gaules já foi ruim em alguma coisa no CS? Tudo ele era bom. Mano, eu já fui ruim em achar que eu era ruim em alguma coisa, tá ligado, velho? Já teve esse momento de eu achar que eu era ruim em alguma coisa e não era. Caramba, a galera também tá atirando, hein? Forte demais. Se round, 1x3. Pô, 1 é bom, 2 é legal, 3 é legal pra caramba, maior barato. Agora, 4 prorrogações, eu acho que já tá ok, né, velho? Pô, agora eu tô pela PEN, tô até demais, velho. Mas eu juro pra você, velho, tá começando a equilibrar o eu tô pela PEN e eu tô pelo Hakaba, velho. Eu já tô pelo Hakaba desde o segundo, Gal. Então, olha... Bom, então eu vou te dar aquela dica lá, Gal. A parada é a seguinte, eu consumo um pouco de conteúdo de automobilismo, carros, pilotos e etc. E sabe uma parada que eu percebi? Alô, VVV também. Mano, quem é piloto nunca fala que tá dirigindo, nunca fala que tá pilotando, nunca fala que tá andando. Eles usam o verbo guiar, Gal. Olha aí! Esse carro é bom de guiar. Porra, tava difícil de guiar o carro hoje. Aí! Sacou? Percebi essa com o Rubinho Barrichello nos vídeos do Acelerados. Ele nunca fala andei, pilotei, dirigir... Não, é guiar. Guiar, né? Guiar. Conduzir. Guiar, melhor. Guiar. Guiar. Quando você tiver com o Pietro, por exemplo... E aí, Pietro, como é guiar esses carros? Legal. Mas uma pessoa que não guia, ela pode falar sobre guiar com outra pessoa que guia? Se é que você não entende, né? Entendi, entendi. Mas aí, mano, você vai pagar de que não interessa se você guia ou não guia. Você entende o ato de guiar. Entendi. Então tá safe. Eu entendo que ele não pilota. Eu entendo que ele guia. Perfeito. Legal. Chega, né? Chega, né? Ué. Agora deu, né? Vamos ganhar qualquer um de vocês dois, vai. Cara, é qualquer um de vocês dois? Qualquer um, qualquer um. Depois eu entendo no próximo mapa. Pô, peraí, pô. Cara, tipo, ó, em duas horas. É que a gente acostumou e a gente fica no PC transmitindo. Mas duas horas, Tigrão, teve o cara que quando tava começando esse jogo, ele, porra, mano, ele virou pra megera, falou, pô, vamos jantar fora. Foram tomar um banho, se arrumaram, escolheram o restaurante, foram pro restaurante, trocaram uma ideia, pediram entrada, comeram, trocaram uma ideia. Se divertiram, voltaram pra casa e a porra desse mapa tá na tela ainda, velho. E agora eles tão beijando na boca, Gal. E ainda não acabou. Não acabou, velho. Não acabou. E pode ser que eles vão para os finalmente e ainda esteja rolando uma nuca, Tigrão. Ué, mais dois rounds e já, esse beijo já acabou, já, pô. Já, então. Pô, Gal, eu falo por mim aqui. Não que eu não esteja me divertindo. Sempre é um grande prazer estar com você e toda rapaziada aqui. Mas quando esse overtime começou, a minha gata virou e falou, que horas termina isso aí? É. A gente podia ver um episódio. Episódio do quê? Do Band of Brothers. Porque o Capitão Inter estava esperando pra continuar a guerra lá. Sacou? E aqui pode ter mais três mapas ainda. A guerra tá rolando aqui, Tigrão. Agora a guerra é aqui. 4x3, 4x2, 4x1. Tamo na roda. Tamo na roda. Aí, tamo pelo bestia. Sério, ó, eu fecho o bestia aqui, mais três mapas, tá ligado? Mais três mapas? Mais três? É, não, mais dois, perdão. Pem, ganha esse aqui e a gente vai pro terceiro. Beleza. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô pelo fim da Nuk. Vamos, vamos. Eu tô pelo fim da Nuk agora. Exato, fim, fim desse mapa. Fim da Nuk. Cara, ó, eu vou falar. Pem, a gente gosta de vocês, a gente gosta do Brasil. Mas vocês foram incompetentes em manter a nossa torcida. Tá ligado? A gente começou torcendo por vocês, mas ao longo do caminho começou a tornar-se um processo inviável, velho. É duro, velho. É duro. Não é pessoal. Não é, não é pessoal, velho. Não é pessoal. Tortura não é entretenimento, velho. Eu vou embora. Você cuida? Calma. Você cuida. É Sculls. Ele adora isso. Ele ama isso. Então toma. Meu Deus do céu, cara. Eu falei que essa lá ia vir abençoada, velho. Os caras estão dando risada, velho. Olha, 30x30, mano. A partir de agora, eu já estou falando, velho. Eu sou refém. Eu estou aqui de refém. A partir de agora, eu estou aqui de refém. Tá azedo, velho. Tá azedo. Caiu o Lux que estava com vida. Caiu o Cauês. Vai ser Map Point, bestia. Aqui é bestia, velho. É, desculpa, velho. Aqui é bestia, mano. Chega, mano. Aqui é bestia. Mano, quando a gente abriu, tá ligado? Abre. Se abre. Para a possibilidade de bestia. É, porque eu confesso que eu não me abriu completamente. Se abra. Se abra. Bestia. Aqui é bestia. Abre o seu plexo solar, velho. Bestia. Mas e o... Não. Ai. E o Ninja Defuse? Nossa, está muito longe. Então, também tem o bonde do Pelo Record, viu, Gal? Gal, parece que o recorde é 46 a 42 em algum rolê aí. O recorde do mundo. Record. Mano, tá aí. O recorde ser brasileiro no CSGO. Vamos, vamos, gira a chave. Pelo recorde. Pelo recorde, beleza. Galera trazendo informação, Gal. Pô, jornalistas de altíssimo nível. Essa partida já é a quinta maior da história. Olha aí. Legal, legal. O Brasil é grande, Tigrão. A CBCS é grande. Eu estou pelo é o que é, velho. Eu sou um passageiro no trem da alegria, Tigrão. Eu já estou feliz por poder estar vendo uma das partidas históricas da história do CSGO, velho. A última grande partida do CSGO. Essa daqui, velho. Não vai ter uma partida tão grande quanto essa no final do CSGO, velho. Você está vendo a história agora. Você faz parte da história. Que isso, Cassim? Cassim! Pô! Ai! Mano, teve um cara que está assistindo aqui, Gal, que ele entendeu, velho. Pausa para a lição. Usuário Fortbill. Esse jogo me fez ter uma tremenda reflexão sobre o sentido da vida. Legal. O sentido da vida estar ligada diretamente com o seu fim. Sem os finalmentes das coisas, nada teria sentido e emoção. Que isso? Isso, a gente aprendeu isso. O Cosmos quis nos ensinar isso, velho. A gente aprendeu. Obrigado. Cara, sem o fim. Isso foi lindo, velho. Isso foi lindo. E vai acabar agora nesse round. Com essa lição. Você deu sentido à vida, à nossa vida, nesse exato momento. Na verdade, você deu sentido ao fim das nossas vidas. Obrigado. Parecia que ia bater no amigo. Não bateu. Tem molotov. Vai acabar. Vai acabar? Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Acabou. 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 Olha aí, ó. Brasil. Porra. Acabou. Tínhamos algo a aprender, Tigrão. Com tudo isso. Quem viveu, viveu esse momento aqui, velho. Olha, obrigado a todo mundo que agora vai poder dormir um pouco tranquilo, né? Então, estamos aí hoje. Que momento. Que grande final aí. Isso aqui é Campeonato Brasileiro, rapaziada. Vamos lá. Que grande final.